Fala galera, eu tô entrando aqui do supetão, nem sei se vai ter muita gente aqui nessa live de surpresa pra vocês, mas eu resolvi entrar pra, enfim, fazer alguns esclarecimentos pra vocês porque eu sumi e ao mesmo tempo também pra responder uma questão que tem aparecido bastante aí no canal, vocês têm marcado bastante, sobre os dois finais do Evangelho de Marcos, se o Evangelho de Marcos seria um acréscimo ou um não. E, antes de mais nada, reforçando aí, quem tá chegando agora, quem me conhece, meu nome é Juliana Cavalcante, esse é um canal de divulgação científica na área de história das religiões, eu trabalho especificamente com história do cristianismo e judaísmos antigos, mas, a partir do tempo da história, a gente tem recebido pesquisadoras, pesquisadores das mais variadas áreas, enfim, da produção de um campo de história das religiões. É, pois é, Dilan, isso é uma das... Boa noite aí, essa é uma das novidades que eu tenho pra vocês. Eu sumi essa semana, basicamente, porque eu não tô... Eu vou ficar um tempo fora do Rio de Janeiro, eu não vou mais morar no Rio de Janeiro. Eu fui notificada na segunda pela tarde, final da tarde, de uma vaga que eu tava concorrendo pra professora substituta no Instituto Federal do Espírito Santo. Então, eu me mudei para o Espírito Santo, fiz essa mudança nesse time. E, nesse processo, eu não consegui dar conta aqui do canal. Na verdade, eu tô meio que ainda virada, foi muita loucura, né? Esse processo de juntar papelada, tomar posse, arrumar um lugar pra ficar. Eu, na verdade, eu tô num hotel, tô vendo ainda um lugar pra ficar. Tá? Então, eu tô nesse, né, cenário aqui, meio que provisório, entendeu, Dilan? Mas, era isso que eu queria, de imediato, dizer pra vocês. Então, o cenário vai passar por algumas mudanças, enquanto eu não tiver ainda um lugar definitivo pra ficar aqui. E, que eu vou estar temporariamente, então, aqui no Instituto Santo. É, reforçar aí pra vocês também, que, então, a gente vai continuar a temática, não é porque eu tô aqui agora no Instituto Santo, que o canal vai deixar de existir. Pelo contrário, o canal vai ter, ser continuado, as atividades, o boteco, os vídeos, as lives. Tudo segue em frente, né? Talvez sofra uma outra adaptação de horário, ainda por ver isso direitinho, mas é um pouco modificando vocês. Enfim, o fato é que a live de hoje foi pra dar essa justificativa pra vocês, porque que eu sumi, mas também pra responder essa questão sobre o Evangelho de Marcos. Se as narrativas ali, de aparição de Jesus, a ordem do Jesus ressuscitado, de mandar os seus discípulos anunciarem, realizarem atos fantásticos, seria uma camada originária do Evangelho de Marcos, ou uma créssima. E aí, isso foi, essa questão foi levantada em cima de um vídeo que vocês me marcaram, do pastor, acho que é Belorfa, eu não conhecia o pastor, em que ele, num podcast, ele comenta que esse trecho do Evangelho de Marcos seria uma interpolação, um agréssimo tardio. E vocês me marcaram, pô, isso daí, Juliana, é verdade? Não é? Do ponto de vista da história, o que pode ser dito? Boa noite aí também, Orlando. Galera, quem for chegando, não esqueça de deixar o like, tá? Vamos compartilhar, vamos botar mais gente aqui nessa live. Enfim, bora botar essa live aqui. Mas seguindo. Essa informação, ela é interessante, eu já enfrentei aqui no canal, quando eu falei sobre a possibilidade da gente pensar as narrativas da ressurreição de Jesus como acréssimos. Também foi uma questão levantada por vocês. Então, o ponto que eu quero trazer é que não só o Evangelho de Marcos traz ampliações, mas como todos os Evangelhos no quesito narrativas da ressurreição de Jesus são, se a gente parar para pensar, narrativas que vão ser constantemente ampliadas, revisitadas. Porque o material de Paulo, que está datado ali da década de 50, ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Isso é a fala de Paulo no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 15. Então percebam, como Jesus apareceu, o que Jesus disse, o que Jesus ordenou, isso não está na cabeça de Paulo. não está na cabeça da geração, que fala sobre esse movimento de Jesus numa perspectiva de crença, 20 anos após a morte, do personagem histórico. Essas questões, do que Jesus disse, a quem Jesus ordenou, o que Jesus disse que esses possíveis seguidores eram capazes de operacionar como prova de que eles eram seus discípulos, isso não está na cabeça de indivíduos que estão situados 20 anos após a morte do Jesus histórico. Mas, está situado já indivíduos que estão 50, estão 60, 70, 80 anos de distância do evento morte do Jesus histórico. O que eu quero dizer com isso é que, a partir dessas ampliações tardias, a gente vai ter até um Jesus, que se atravessa ou não paredes, de um Jesus que senta para comer, faz N coisas. Um elemento muito interessante, porque é algo que está ali presente dentro de umas narrativas que eu chamo de narrativas de metamorfosos. Então, não são particulares do Jesus, mas próprias dessa bacia mediterrânica antiga. No livro Ressurreição, eu, inclusive, fiz esse mapeamento, apontando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem elementos comuns com outros personagens, como, por exemplo, Júlio César, que também vão aí, nessa experiência de uma metamorfose, vão ser capaz de operacionar, fazer elementos que anteriormente eles não eram. E que essas narrativas também são constantemente ampliadas, alargadas, por quem escreve. Logo, essas capacidades desses indivíduos de fazer, operacionar, gratis, feitos, dar, ordenamentos, são elementos presentes e que estão a décadas de distância do personagem ou da narrativa original. No caso de Marcos, a gente consegue mapear, que ela é uma narrativa ampliada, por dois elementos. Primeiro, nós temos um evangelho de Marcos, o nosso hoje, o evangelho de Marcos, que vocês têm aí na Bíblia de vocês, que custa cinco reais, dez reais. Dois momentos que esse evangelho, pelo menos dois momentos, que esse evangelho de Marcos tem um término abruto. Que momentos são esses? O primeiro deles é a narrativa do jovem que vai fugir novo. A gente não sabe direito quem é aquele jovem, para onde ele foi, o que aconteceu. Marcos dá uma informação muito rasa. O Marcos que nós temos. Um segundo momento, é que numa leitura atenta do capítulo 16 do Evangelho de Marcos, você vai perceber que há dois finais. Um final em que as mulheres, após visitarem o túmulo, ficam assustadas e decidem ficar caladas. E uma outra em que elas vão e contam. E aí, ato contínuo, depois que elas anunciam, Jesus aparece e dá o ordenamento e diz o que os seus discípulos são capazes de operacionar. Percebam. As mulheres, então, são estratégicas para que Jesus apareça e diga o que os seus discípulos são capazes de fazer ou não. No primeiro relato, as mulheres ficam caladas. Então, a pergunta que o leitor pode fazer, barro 20, é se as mulheres ficaram caladas, como é que hoje se sabe que Jesus ressuscitou? Da onde sai essa informação? Então, há um problema de constrangimento aí. Daí o fato de Marcos 16 apresentar dois finais. Um, o final adulto, em que as mulheres decidem não falar. E um segundo, em que as mulheres decidem falar. Isso é interessante também, porque quando nós pegamos ali o material da autoproclamada, tudo que se é cristã, nós vamos ver que há autores, no transcurso dos séculos 2 ao 5, que conhecem o segundo final e outros que não conhecem esse segundo final. Que autores são esses? Que conhecem, por exemplo, Tassiano é um ótimo exemplo. Tassiano, para quem não sabe, é um autor que vai fazer, vai propor o chamado de Ateçado. Ele vai reunir os evangelhos que estavam em circulação e vai produzir um único material. E que vai ser um verdadeiro best-seller nas igrejas da Síria. Em que ele simplifica, resolve esses finais abruptos, repetições, contradições, transforma no texto só. Um outro ponto que vai acontecer é que nós temos um autor do quinto século chamado Teodoro de Antioquia. Teodoro de Antioquia, que já não faz menção ao trecho, ao segundo trecho, aos versos 9 a 20 de Marcos XVI. Ou seja, esse autor chegou em suas mãos uma versão de um Marcos que não tinha os versos 9 a 20. Enquanto que Tassiano, no século II, ao produzir o seu dia de Antioquia, tinha em mãos um Marcos que tinha os versos 9 a 20. Reparem, então, que eu estou chamando a atenção de vocês. Nós temos, nesse sentido, dos séculos I ao século V, século I, pensando aí que o Evangelho de Marcos tem a sua produção por volta dos anos 70. E nós temos um autor chamado Teodoro de Antioquia, do século V, que também tem em suas mãos uma cópia do Evangelho de Marcos, que não conhece essa cópia com os versos 9 a 20. Isso levanta, então, algumas hipóteses. Que hipóteses são essas? Bem, primeiro, nós temos, então, mais de um Marcos em circulação. Lembrem-se, não é um Marcos para todo mundo. Cópias estão sendo produzidas nesse processo de século I ao século V. Dessas centenas, muito provavelmente, de cópias que foram produzidas, algumas chegaram a mãos de indivíduos como Tassiano, com os versos 9 a 20. Enquanto que, para outros autores, como Teodoro de Antioquia, os versos 9 a 20 não chegaram. Isso significa dizer que, entre os cinco primeiros séculos de produção de textos ou de cópias do Evangelho de Marcos, circulou, ao menos, duas versões. Uma versão sem os versos 9 a 20 e a outra com os versos 9 a 20. Ora, assim sendo, a gente pode entender que, ou nós temos uma intercolação acontecendo nesse intervalo aí, de final de século I para século II, ou que nós temos produções, ou existiram outros Marcos circulando de forma concomitante. E essa, inclusive, é a hipótese que eu trabalho, é a hipótese que eu aceito, pegando ali, do que num coeste, introdução ao Novo Testamento, com os minutos. E o Coeste, um autor alemão, vai falar isso com base num outro material, que é o chamado Evangelho Secreto de Marcos. E, aliás, temos aí uma tradução, temos algumas traduções de português, a mais recente agora é com o Frederico Lourenço. Frederico Lourenço trouxe esse material aí também. E o que é o Evangelho Secreto de Marcos, para quem não está ambientado? O Evangelho Secreto de Marcos é um texto que foi encontrado pelo Morto de Mif, que, inclusive, levantou toda uma polêmica em torno dele. Eu já falei sobre esse material aqui no canal, quem não viu depois, dá uma olhada. Mas o Evangelho Secreto de Marcos é um material que é citado por Clemente de Alexandria. E que Clemente de Alexandria nos revela que cristãos carpocracianos estariam utilizando esse Evangelho Secreto de Marcos. E que esse Evangelho Secreto de Marcos tem a informação de quem é o jovem que fugiu do mundo. Ora, que dado fantástico. Então, o Marcos que nós temos hoje não tem uma explicação de quem é esse esse tal jovem que fugiu do mundo, que estava lá de menos só, o Jesus. Enquanto que o Evangelho Secreto de Marcos já traz essa informação. E vai dizer que aquele jovem estava para ser batizado. Então, ele tinha que ficar lá peladão para, enfim, ser revelados os mistérios do reino de Deus. E era um culto. Tratava-se, então, do batismo de um culto de mistério. Nesse sentido, nós, então, damos a entender o quê. E aí é a ideia do Coester e também é que eu trabalho. Ora, significa dizer, então, e o Clemente de Alexandria está ali situado entre os séculos 2, 3, que nesse intervalo de produção dos anos 70, que é o Evangelho de Marcos, até o século 5, circularam ao menos três versões do Evangelho de Marcos. Uma versão feita ali nos anos 70 e que pode ter tido essa versão até Marcos, capítulo 16, versículos 1 ao 8. Uma outra versão que já agregava Marcos 16, versos 9 a 20. E um outro Marcos, que é o Evangelho secreto de Marcos, que explica quem é esse jovem que fugiu. Esse tal batismo que dá origem aí ao cristianismo como um culto de mistério. Ora, então, percebam, esse é um dado fantástico. Mais do que nos assustarmos de que o Evangelho de Marcos tem interpolações, tem agréscimos, é entender que, primeiro, há uma centena de cópias em circulação. E essas cópias em circulação, com essas variantes, não são algo particular dos primeiros séculos do cristianismo, nem algo particular dos primeiros cristãos. A literatura antiga mediterrânea sofreu esses agréscimos, essas intervenções, nesse processo de produção de cópias, nesse processo de transcrição. Inclusive, a gente vai identificar o caso de comentários que passam a ser incorporados ao texto. É o caso de 1 Coríntios 14, 33 a 36, no caso, no ambiente cristão. Mas também nós temos Galeno, também, sofrendo interpolações, que no fundo, originalmente, eram comentários dos escribas. Tem trabalhos, também, pontuando nesse sentido. Somado a isso, um outro dado interessante é perceber, também, que essas narrativas das aparições de Jesus, elas são fruto de um ambiente de indivíduos que partem da crença desse Jesus, já numa dimensão divinizada, como o Filho de Deus, ou como o próprio Deus. E que tem gente que suspeita desse processo de indivíduos ação, suspeita dessa ressurreição, e suspeita de como essa ressurreição se deu. Então, você precisa criar narrativas que dão o quê? Respaldo para essa crença. E ponto dois, que também dão respaldo a um processo de hierarquização desse movimento de Jesus sem Jesus. Porque, no fundo, essas falas de Jesus, em Marcos 16, 9 a 20, é um modelo de cristianismo hierarquizado, e pautado em figuras masculinas. Então, atenção aí a esses elementos que estão sendo adicionados. Então, sim, o vídeo lá que vocês me mandaram, lá do pastor, ele tem razão, está certo. Nós estamos falando de um caso aí de interpolação, de um caso de acréscimo. Mas, mais do que identificar que é um acréscimo, é interessante nós percebermos que nós estamos falando, então, de cópias de três versões, pelo menos, do Evangelho de Marcos, que os primeiros cristãos conheceram. E não apenas umas, como nós temos aí nessa Bíblia de vocês, que custou cinco, dez reais. Beleza? Então, galera, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Dylan está perguntando, a senhora trabalha com história comparada? Sim, a minha perspectiva é de história comparada. Eu sou historiadora e trabalho pensando sempre esse contexto. Por exemplo, quando eu falei aqui, são três marcos. Ora, para pensar esses três marcos, eu estou rastrindo o quê? O ambiente literário desses primeiros cristãos, o ambiente literário, o mundo literário em que esses cristãos estavam recebidos, significa, dizer, pensar o processo de cópias, o processo de circulações agrécitos em textos não cristãos. E também estar atenta às cópias, às variantes textuais que chegaram a nós por meio de papiros, de pergaminhos. e isso são dados aí que vão sendo escavados, que vão sendo encontrados por arqueólogos ou em algumas bibliotecas que também já foram, já foi o caso, tá, Gil? Mas a minha metodologia de trabalho é a de história comparada, que é o lugar da minha formação, né? Eu fui mestrado, doutorado na UBGHC sobre orientação do meu querido eterno orientador do mundo do que você, o André Cheio Tareza. Galera, tem mais alguma pergunta aí? Não? Então, bem, era isso, tá? Enfim, foi hoje, então, foi esse bate-papo rápido. A gente volta à nossa programação normal já a partir de amanhã. Amanhã deve ter um vídeo aí gravado para vocês, às 19 horas. Foi, na verdade, mais ou menos, porque sexta seria dia de dois vídeos, mas só vai ter um. E, a partir de semana que vem, a gente volta com gás aqui no canal de novo. É só esse tempo, esse timing que eu preciso para me reestruturar, me reorganizar, enfim, foram mudanças da noite para o dia. Beleza? Então, uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!